Música Um time que perdeu apenas dois jogos em toda a Superliga. Seu ponteiro. Tomou uma bolada. Tomou uma bolada. Hoje. É uma conexão que já está de volta. Já tem apenas uma ponteira. A gente está na quantidade. E o esposo que nós temos. A pessoa da noite, pela escolha que fez, dá para pensar assim. Central.